Se algum dia me ver chorar Com tristeza ouvir meu silêncio E no grito selvagem eu lançar Minha voz ao vento Pra dizer Aos que dormem tranquilos Aos que choram a fome Aos que curam ferida Aos que causam a morte A piedade A piedade Aos que gritam teu nome E se julgam tão fortes Aos que enfrentam a vida Aos que esperam a sorte A piedade A piedade A piedade Se algum dia me ver chorar Com tristeza ouvir meu silêncio E no grito selvagem eu lançar Minha voz ao vento A piedade 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 Deus que espera uma sorte Amém